E aí galera, de boa? Pô, dá um tempão aqui sem gravar Já deve fazer o que? Uns... Sete, oito meses Mais ou menos Muita coisa mudou aí Nesse intervalo de tempo aí E... A outra que eu me mudei agora Como vocês podem ver aí Mudou um pouquinho de cenário Tô morando agora Uma chácara Lugarzinho bom, aconchegante Legal de se morar Daqui a um, mais pra frente Vou mostrar pra vocês aí o... A chácara, mais ou menos Como é que é Dá uma olhada aqui Vou mostrar pra vocês também um pedacinho Do quarto Banheirinho De acômodo, pá A cama Guarda-roupa E é isso aí Vou ouvir pra mim Mas, né É o que tá... É o que tá tendo E... Depois eu mostro pra vocês o restante da casa Beleza? Aí galera, como prometido A chácara Aqui a casinha onde eu moro Ali minha tia Mais pro fundo ali A casinha de madeira Meu tio Aí ó Aqui as amigas Tudo aqui Aqui ó Essa aqui é a casinha das amigas Uns codarninha Uns ganchos ali Pequenininhos ainda Né garoto? Tem um poço da Samara Ó Pra ela sair daqui de dentro De noite só Fazer umas visitas Ali atrás tem um pouco de tora Pra entrar no cu de curioso Fazer um churrascão, né Além até a Tena É isso aí galera Tá aí onde eu tô morando Agora E... É isso aí Próximo vídeo aí Vamos ver alguma coisa pra gravar E... Ajuda aí Fortalece Deixa um like Se inscreve aí Se não for inscrito Beleza? Valeu, obrigado Até o próximo vídeo Falou Fiquem na paz com Deus E... Fui